Estamos de volta, você que está chegando agora, esse é o programa Viva a Vida e eu estou batendo um papo delicioso com Robson Rodrigues, o astrólogo Robson, vamos continuar o nosso papo Agora eu quero saber quais os signos favorecidos nesse ano de 2017 O primeiro signo que entra com força total é Capricórnio porque tem o seu regente, mestre, Saturno, como o direcionamento do ano de 2017 O segundo signo favorecido é Libra, é elemento Ar É o? Libra Não, o Libra o que quer que eu não entendi? É do elemento Ar Sei, mas é o menos favorecido? Não, é o segundo favorecido, mais favorecido, exatamente Júpiter trafega por esse signo no decorrer dos seis primeiros meses deste ano Indo logo em seguida, que é o segundo signo que acompanha na escala horária Que é Escorpião Escorpião para o final do ano, Libra até para o meio do ano Então quem é de Libra e está querendo fazer investimento, bons momentos para investir Escorpião que quiser iniciar qualquer tipo de investimento Para depois de julho, início de agosto em diante O terceiro signo mais favorecido, porque a gente trabalha por escala na astrologia É o mais visitado por planetas, que é Arias Arias inicia o ano inaugurando o Sol, Mercúrio e Marte e Urano Ou seja, é um ano dinâmico para Arias Bem porque Arias nos anos anteriores teve perdas E esse é o ano da compensação para eles Olha só, pessoal de Arias É o ano de compensação para eles Então esses são os três mais favorecidos Isso E os menos favorecidos Os menos favorecidos, então vamos lá Nós temos o signo de, que não recebe nenhuma visitação este ano Que é o signo de Sagittário Sagittário tem que se acautelar em questões de saúde Os mais idosos em questão da estrutura óssea do corpo Porque Saturno está presente e cobra questões relacionadas Cuidados relacionados com juntas, movimentos, circulação Certo E um outro signo também, que ainda está na berlinda, é aquário Aquário está na berlinda Porque ele tem que esperar o fim do trânsito de Urano Seu rejeito em Arias Para quando o Urano logo estará entrando no signo de Touro Aí os aquarianos terão a ascensão total no quesito financeiro Que é a nossa busca nessa terra E os outros signos estão no meio termo? Estão no meio termo, exatamente Ainda bem, né? Eu sou de Touro Nossa, eu e o diretor Touro Touro com Touro Então para Touro, atenção Para os taurinos, uma previsão para Touro no ano 2017 Atividade dinâmica entre os meses de maio, junho e julho Serão os períodos mais apertados de trabalho e de correria para vocês Oh, adoro Que bom Olha aí, diretor Força total, maio, junho e julho Que ótimo Agora me fala quais os cuidados que devemos ter neste ano Interessante Como o Saturno, ele é o referencial do ano Então aquele que está no negócio Que está há muito tempo tentando Está na sua persistência Não é hora de abandonar nada É de seguir nessa persistência Porque Saturno nos privilegia Se foi sério, se foi correto Se foi uma coisa bem feita Se foi sofrida, aguerrida Saturno nos beneficia Tomar cuidado com oportunidades de última hora Que parece que vai trazer muita coisa e não vai dar em nada Porque Saturno, ele é o senhor da experiência E se fala, olha, a esmola quando é boa o santo desconfia É a grande mensagem que Saturno passa para o ano 2017 E o mapa astral para o ano de 2017, ele não é ruim Ele é um mapa astral positivo, diferente dos anos anteriores Que foram muito agitados, muito movimentados Este é o ano que chama-se o ano da compensação Onde as energias estão bem trabalhadas Os aspectos de quadratura são os quadrantes Onde se for um quadrante é uma quadratura E ele é posicionado como traços vermelhos na astrologia Ele é um momento de progressão, de evolução E transformação do meio social Então é um ano positivo E é um ano que traz as suas sinastrias Os seus trígonos Que vão trazer o quê? Bonança para aqueles que estão aí na luta do dia a dia Que trabalham Então esse é um ano revelador para quem já está há muito tempo no campo E é persistente Então, Robinson, o seu recado seria que esse ano de Saturno É um ano de batalha, né? É um ano de conquistas nas batalhas Já é de um ano de conquistas Então nós vamos batalhar, mas vamos conquistar Vamos conquistar, exatamente E você tem algum recado para nós? Olha, a questão que eu falo é o seguinte, gente O período de terra dominante, ele domina de uma certa maneira A falta de fé Por outro lado, a lua, ela exalta a fé Então é o momento de você ter um encontro Do cidadão, do indivíduo, ter um encontro com ele Porque a fé está dentro de nós, não fora É o momento de você executar o poder da autossugestão O poder da autoconfiança O poder da autorealização E eu vou confiar em mim Mas juntamente comigo, toda a gama espiritual que comigo trabalha Porque nenhum barco movimenta sozinho Se não tiver um vento para tocá-lo, um piloto para manobrá-lo Tudo na terra é um conjunto Ninguém é uma ilha, já dizia Humberto Eco E ninguém é uma ilha Todos nós só trabalhamos em conjunto, em equipe Então o recado é fé, né? Fé Não perder fé Gente, peraí que eu estou recebendo um recado aqui, Robson, do diretor E você falou do diretor, do nosso cenegrafista Vinícius e o meu que é de touro Mas o Túlio ficou cheio de inveja Porque ele é de peixes Qual é o recado para o Túlio? Realmente o Túlio está trabalhando muito E o Túlio, ele começou Viva a Vida comigo Então é o meu parceiro O que você tem a dizer? Olha, eu falei que a Lua está em peixes Ele é o segundo signo, ele é o terceiro signo beneficiado depois de Júpiter Se não me engano, é essa escala que fica É o ano dele também É o ano do cinegrafista É o ano do fotógrafo É o ano do engenheiro Porque é engenharia de peixes Assim como também é o ano de, olha, peixes puxa presídio Olha que interessante Porque ele também pega essa parte da sociedade, esquecida dessa sociedade É o momento de voltarmos a atenção para quem está enclausurado Para quem está enjaulado, para quem está trancafiado E não esquecer que também são seres humanos que erraram Tem que pagar a sua pena Mas que por outro lado São cidadãos que Jesus ensina Que tem que ter o perdão A humanidade não caminhará sem saber perdoar A humanidade não caminhará sem saber o que é o amor E amor, ele nos instrui a perdoar Ele nos instrui a buscar Somos errados em potencial Erramos, estamos aqui para aprender E aprendemos com os nossos erros E cada um no seu grave delito que vem cometendo Então peixes relembra isso daí Mas o peixes, ele tem essa regência da lua Para o ano Então é um ano altamente favorável para as pessoas do ciclo de peixes E ele está para casar Será que ele vai casar também? É o ano dele É o ano dele E assim em seguida não vier um filho Ixi, aí Presta atenção, hein, Túlio Ô Robson, eu quero brindar com você com água Água viva Água é elemento da vida E viva a vida Viva a vida E beba água viva Água com muita energia e vida Ô Robson, eu agradeço demais Essa parceria E eu acho que eu vou te trazer aqui todo mês Para a gente falar sobre você Será um prazer enorme Se quiser fazer o orócio mensal, topo Topo sim, será um prazer para mim A gente arruma o nosso tempinho Robson, está chegando mesmo E aí vamos ver que dia Vamos, qualquer coisa eu vou lá no seu ateliê Pode sim, é todo prazer Ô Robson, obrigado Muito obrigada Ai gente Chegamos ao final de mais um programa E agradeço aos meus colaboradores O Mapa de Minas Ao Estúdio G A maravilhosa Aline Guzmão E a você aí de casa Que tem me prestigiado Um grande beijo E até a próxima semana O Mapa de Minas